Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Ontem o vídeo desse square que a gente estava fazendo ontem desligou e aí não deu para mim estar mostrando para vocês a finalização aqui atrás. Mas aí ficou tão escondido, mas tão escondido que nem eu mesmo estou encontrando o lugar. Mas a única coisa que ficou faltando para mostrar foi que eu coloquei o pedacinho que sobrou aqui, ó, eu coloquei aqui dentro, ó, tá? Era só isso que ficou faltando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá bom? Fique com Deus e tchau, tchau!